Para contribuir com a redução dos índices de criminalidade e a prevenção da ordem pública, preservação da ordem pública, melhor dizendo, policiais da Delegacia Regional em Manhoaçu cumpriram ordens judiciais expedidas pela comarca da cidade, encaminhando ao Exército Brasileiro aproximadamente 100 armas de fogo para destruição. A ação segue a previsão legal estabelecida por uma lei federal de 2003. A entrega das armas de fogo é um procedimento importante no contexto da segurança pública. Além de cumprir a legislação em vigor que prevê a destinação adequada das armas apreendidas. Essa ação visa então a retirada definitiva destes artefatos de circulação sem armas, sendo destruídas aí, essas aí não voltam para o trem errado mais não. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre isso aí. Se for um armamento de boa utilização, acho que a Justiça deveria encaminhá-lo para a própria força de segurança utilizá-lo em outras ocorrências. É, mas é a Justiça que sabe.